Música Hoje é dia de tirar dúvidas das nossas telespectadoras. Gente, foram tantas as perguntas que a gente recebeu em box a respeito do universal peel e do peeling de fenol que eu vou ter que alugar o doutor Tadeu hoje e a gente tirar essas dúvidas. Porque é importante, não é, doutor? Primeiro, vocês perguntaram qual que eu fiz e que eu vou fazer. É o peeling de fenol light. Porque o peeling mais profundo tem que ter mais rugas. É isso, doutor? É, não é pra ti. Tá, muito obrigada. Com certeza, não é pra ti. É pra alguém, o peeling de fenol profundo é alguém que tenha rugas. E daí é garantido. Quanto mais rugas. Melhor, não é? E daí a gente perde mais de 90% dessas rugas. Perde mais de 90%. Dá pra garantir com certeza. Mais de 90% vão desaparecer. Gente, é incrível. Eu vou dizer pra vocês que eu já vi pessoas aqui na sala de espera que fizeram. Eu já vi fotos de antes e depois. E realmente perde. A gente ganha muitos anos. E a diferença que eu percebi, se eu estiver errada, o senhor diz, a diferença que eu percebi de uma cirurgia plástica ou de um lifting, é que quando tu faz um lifting ou uma cirurgia plástica, de qualquer maneira, tu muda um pouquinho a tua expressão. E o peeling de fenol, não. Tu volta a ser a pessoa que tu era muitos anos atrás. Exato. Porque, imagina assim, você pega um papel, uma folha de papel e dobra e frisa ela. Sim. Na dobra. Aí tu estica aquela folha de papel e passa a ferro. Se tu olhar, tem a marca. Tem uma marquinha. A marca é... Essa marca não desaparece. Então, este esticar e passar a ferro é a cirurgia plástica. É o lifting cirúrgico em cima de uma zona enrugada. Claro. Por quê? Porque a pele, quando estica, eu tiro um pedaço e estico para fazer o lifting cirúrgico. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso em uma pele velha e estragada. Claro. Então, claro, se tu fizer uma maquiagem, depois de uma... A plástica é excelente quando tem excesso de pele, mas não é excelente quando tem excesso de ruga. Claro. Aquela pessoa, tu imagina ser uma pessoa que é toda frisada na testa, no nariz, na face, no lábio superior e no queixo. É toda cheia de traços profundos. Como é que eu estico essa pele através de um lifting cirúrgico? É impossível. Eu não consigo esticar todo o rosto, o nariz. Como é que eu estico o nariz? E tem pessoas também que não querem se submeter a uma internação, a um procedimento mais invasivo, a uma anestesia mais forte. Exatamente. Mas com um pílio de fenol profundo, eu posso pegar... imagina assim uma agricultora que passa o dia trabalhando no campo, capinando, e por muitos anos chegou aos 70 anos com o rosto que a gente chama de encarquilhado. É, totalmente. Totalmente encarquilhado. A gente faz um peeling, prepara a pele, faz um peeling no rosto desse... Ela ganha uma pele nova, não é? E ela ganha uma pele nova. Se a gente for ver um peeling profundo, que pega lá a terceira camada da derna e folicular, o que nós estamos fazendo? Nós estamos reagrupando o colágeno e se a gente fizer um exame histológico, pegar um pedacinho e analisar no microscópio, A gente vai ver que a semelhança de uma pele pós-pele, ela se assemelha com a pele da juventude, de 20 anos. É, uma pele de bebê, né? De 18 anos. Então a pessoa ganha uma pele nova. Ela ganha. A pele tem... vamos pegar de fora pra dentro. Nós temos a epiderme, que é aquela camadinha fina que faz o acabamento da pele. É onde a gente toca. Quando a gente toca na pele, nós estamos tocando na epiderme. Sim. Logo abaixo da epiderme tem a derme, que é a camada onde tem o colágeno, a elastina e várias outras coisas que não precisam ser citadas aqui. Quando eu faço um pinho de fenol, é como se eu tirasse a primeira camada. Imagina assim, a pelezinha do tomate, aquela pelezinha que a gente bota no fogo... Sim, e que ela sai inteira. Sai inteira a pele. Isso acontece com o pinho de fenol. Exatamente. Aquilo é a epiderme. E aí nós temos a segunda camada, que no rosto é bem profunda, é bem espessa. Ali o fenol vai agir e vai produzir uma revolução na produção de colágeno e de elastina. Então vai reagrupar os tecidos e nós passamos a ter também uma derme, que é a segunda camada, esta sim totalmente reformulada. Isso é maravilhoso. E a epiderme, que é aquela camadinha que se compara à pelezinha do tomate, ela se refaz em 5 a 6 dias. A gente coloca uma máscara, essa máscara é uma máscara de gel, que vai proteger o rosto. Mas ao mesmo tempo ela não tira os movimentos, não é? Não tira os movimentos, exatamente. A gente tem que ter um repouso só em casa, mas é um repouso para não se mostrar. Para não se mostrar, porque fica feio. Quanto é tempo durante o processo, que as pessoas perguntam muito? Em torno de 8 dias. Em 8 dias nós já temos produção da primeira camada da pele, já está novinha, em folha. Nós já temos a reorganização da derme e nós já podemos tirar a crosta, porque esse processo é feito através de uma queimadura. É uma queimadura controlada, uma queimadura com ácido controlado. Então se forma uma casca, uma crosta por cima disso tudo. Quando eu aplico um creme, eu estou descolando a crosta que tem junto dela a primeira camada que foi derretida, por assim dizer. E nós temos embaixo a pele novinha em folha. Ainda faltando a reestruturação da vascularização, então essa pele está cor-de-rosa. Claro. Está super cor-de-rosinha essa pele. E esse cor-de-rosa vai levar 30, 40 dias para se fazer. E quanto tempo, doutor, a nossa última pergunta hoje, infelizmente, porque o tempo não tem como a gente levar mais, porque elas fazem muito. Quanto tempo, depois de fazer um peeling de fenol profundo, tu pode ir para a praia, tu pode tomar o sol? É, se for praia, a recomendação é de 2 a 3 meses. Tá. Se for para sair para o trabalho, a partir de 12 dias, tranquilamente. Tá, mas sempre com a pele protegida, né? Sempre com a pele protegida, com uma boa camada de... Tá, mas pra ele, tu fala, 2, 3 meses, se tu for sem chapéu, sem nada. Agora, se tu tiver com chapéu, um óculos e uma proteção, daí pode. Mas caminhar na beira da praia, eu não aconselho. Seria só se tirar do sol. É, tomar banho do sol também não. Tá. E para sair de casa, com protetor solar e uma base, que a partir do oitavo dia nós já poderíamos colocar uma base para tirar aquele cor-de-rosa. Então, isso tudo é feito em ambulatório. O processo todo leva de 8 a 15 dias para ficar 100%. E quanto tempo a aplicação? E a aplicação em torno de 30 a 40 minutos. Não, a gente fica louca de vontade de correr, deitar ali naquela antessala e fazer, não é, doutor? Mas logo eu vou fazer o meu, o meu Universal Pio. Combinado? Combinado. Então tá, o doutor Tadeu Martins atende aqui na Mesoclínica, que é esse espaço super bacana, que tem odontologia, tem estética e tem o doutor Tadeu Martins para trabalhar a nossa beleza com muita segurança, aqui na Américo Vespúcio, número 27, bairro de Genópolis.